Música Empresados acadêmicos do curso de pedagogia distância da Unicentro Campos de Iratia. Sejam muito bem-vindos aos trabalhos na disciplina Escola, Currículo e Avaliação, que será iniciada agora e teremos sete semanas de estudos, de debates, de discussões, no sentido de se compreender o que é o currículo. Então os estudos curriculares no Brasil são relativamente recentes, são da década de 1960, e nesse período de tempo nós tivemos assim uma produção bastante grande e também tivemos muitas mudanças na visão de como o currículo é visto. Então várias foram as definições que se atribuíram a ele no decorrer do tempo. E por que acontecem essas mudanças? Porque o currículo está voltado e está vinculado às questões presentes na sociedade. Então à medida que vão acontecendo as transformações sociais, políticas, econômicas e culturais, o currículo na escola também vai sendo modificado. Porque a escola está para ensinar, para desenvolver nos alunos determinadas habilidades, determinadas competências, também como alguns autores colocam, mas sempre no sentido de responder aos anseios da sociedade em um determinado momento histórico. Então durante muito tempo o conceito utilizado foi um conceito de que currículo é uma lista de disciplinas e os conteúdos das disciplinas que vão ser trabalhados em um determinado segmento escolar. Com o passar do tempo esses conceitos foram sendo modificados. Então hoje, além do conhecimento, porque todas as teorias educacionais e curriculares que nós temos, porque a teoria de currículo está vinculada a uma teoria educacional, todas elas priorizam o conhecimento, que a escola é o espaço por excelência onde o aluno deve adquirir os conhecimentos necessários para a vivência social. Mas além dos conhecimentos, nós temos teorias que invertizam outros aspectos, como desenvolver a cognição, desenvolver as relações sociais, desenvolver o espírito crítico, o espírito participativo, a criatividade. Então cada uma das teorias enfatiza um determinado aspecto, mas o conhecimento é que vai, que sustenta todas elas. Nenhuma teoria trabalha sem conteúdos escolares e sem a questão do conhecimento. E as mudanças na teoria curricular vão acontecendo também graças à contribuição de outras ciências, como a sociologia, a filosofia, a própria educação, a própria pedagogia, que vão desenvolvendo estudos e apontando questões que são importantes de serem trabalhadas na escola. As mudanças que nós tivemos nos últimos tempos, além de se enfatizar a questão da participação, da criatividade, da criticidade que o sujeito deve ter para a vivência social, outras questões estão sendo incluídas, como, por exemplo, a questão da diversidade cultural, as questões étnicas, as questões de gênero, as questões de religiosidade. Eram questões que, alguns anos atrás, estavam presentes, porque as questões, por exemplo, culturais, elas sempre tiveram presentes na escola, mas elas não eram discutidas. E, atualmente, graças aos estudos, então, como da sociologia, da filosofia e de outras ciências, esses temas, eles estão sendo enfatizados na escola. Então, o currículo, ele é um instrumento a serviço da educação escolar, porque é no currículo que nós organizamos tudo que vai ser trabalhado, quais são os objetivos, quais são os materiais, os recursos que precisam ser utilizados. O currículo, ele está a serviço da sociedade e ele é um material, ele é um instrumento que não está pronto e acabado. Ele está permanentemente, ele deve ser avaliado e pode ser modificado pelos profissionais da escola. Então, atualmente, a Lei 9.394, que nasceu num contexto democrático, possibilita aos profissionais da escola, inclusive, não é que só possibilita, ela delega aos profissionais da escola, a incumbência pela elaboração das propostas curriculares. Antigamente, elas eram centralizadas. Os órgãos oficiais é que elaboravam e mandavam às escolas para que as escolas colocassem em prática. Hoje, a visão é outra. Quem vai colocar em prática é aquele que vai planejar. Então, cabe aos profissionais da escola a elaboração, a implementação e a avaliação das propostas curriculares. E elas podem ser modificadas a qualquer momento, a depender das necessidades da escola, das percepções que a escola tem sobre a prática que ela está desenvolvendo. Então, o currículo deve ser permanentemente avaliado pela equipe da escola. Eu espero que tenhamos colaborado para esclarecer questões a respeito da disciplina. Agradeço a atenção de vocês e desejo um bom estudo. Agradeço a atenção de vocês e desejo um bom estudo.